O Fernando pediu, recebe o chileno. David saindo da grande área, faz o lançamento. Condição legal, Thiago Neves perdeu o ângulo, não dominou. Perde uma grande chance, Thiago Neves, ele sabe disso. O lançamento foi preciso, foi na perna esquerda dele. Não dominou o Thiago Neves, veja mais uma vez, ele tinha condição legal. Ele puxa para o meio na jogada individual, bateu para o gol. E o tiro de meta para Paulo Vitor. Rafael se apresenta para o cruzamento, bola para ele, para o Rafael Moura, dominou. Bateu para o gol, bateu para fora. Na primeira tentativa não pegou bem. Na segunda o Riemann finalizou com muito perigo, veja aí. O cruzamento do Mariano, na primeira, uma furada. Na segunda ele consegue o chute. A furada é tão incrível quanto o fato de duas vezes ele finalizar sem nenhum tipo de marcação. O Fluminense chegando um pouco mais agora pelos lados do campo. Acabou com o jogador, com o bandeirinha, sobrou até para o Gandula, que segundo ele está atuando mal. Vamos ver o Marquinho, na entrada da grande área. Marquinho ajeitou, bateu fraco para o gol. Não deu rebote, Paulo Vitor. A bola veio fraca no chute do Marquinho para boa defesa do Paulo Vitor. A bola do Flamengo mais uma vez. Esse é Renato Abreu. Lançamento de primeira. Beleza de bola. David vai ficar cara a cara. David bateu para o gol Cavalieri. Espetacular o lançamento de Renato Abreu para David. E a primeira defesa do goleiro do Fluminense, Diego Cavalieri. E a bonita jogada do Flamengo, David batendo para a boa defesa de Diego Cavalieri. Sobe. Marquinho. Vai para Deco. Trabalha com talento pela entrada da área. Deco ajeitou, bateu cruzado. Tiro de meta para Paulo Vitor. Dois bons lances seguidos. Um do Flamengo, outro do Fluminense e de Deco. Veja aí a jogada. Ele abriu espaço. E a bola saiu à direita do gol de Paulo Vitor. Boa bola para o Marquinho. Na entrada daquele dia. Bateu de primeira. Paulo Vitor. Boa finalização do Marquinho. Marquinho, segundo ele, vive o seu melhor ano no Fluminense. Veja aí a finalização do Marquinho. Os jogadores do Fluminense foram ali conversar com o juiz. Temos a impressão que o Rimen foi reclamar que foi atingido. Janaína. Diguinho, qual foi a reclamação lá com a árvore? Reclamação da gotovelada que o Renato viu agora no final. Acabou o jogo. Ele abriu o gotovelada na boca lá. Cortou na boca do Rafael. É só vocês vir as imagens. Fala aqui. Vamos mostrar aqui o Rafael Moura. Rafael, o que que houve? O Renato. O que que aconteceu? Todo clássico. Ele é o mais aparecido de todos. Cortou a boca, cortou lá. Sai sangrando o Rimen. Foi o último lance do primeiro tempo. Vamos mostrar a imagem antes da gente ir para o intervalo. Veja aí. Vamos trazer mais uma vez a jogada. Renato Abreu, Rafael Moura. Foi o último lance do primeiro tempo. O Renato Abreu deixou o cotovelo. Isso é evidente. É evidente. Depois ele, temendo uma reação do Abreu, bem na frente do Abel e bem próximo ao Vanderlei. Mas temendo uma reação do Abreu, ele dá a entender que não teve a intenção. Mas que ele deixa o cotovelo, ele percebe que tem um jogador atrás dele. Ele faz isso. Aqui ao lado do Renato Abreu. Renato, o que aconteceu nesse lance com o Rafael Moura, que ele saiu sangrando e reclamando que você deu uma cotovelada nele? Foi um lance normal que eu tentei proteger a bola. As pessoas estão dizendo que eu estou cantando o cotovelo. Se eu for dar cotovelado, não vai ser um lance dessa forma. Acho que foi proteger a bola, ele veio por trás, ele foi proteger a bola, abriu os braços. Como qualquer um jogador faz, eu alto, ele vai abaixar para pegar a bola. Agora pegando, mas foi com intenção. Beleza, obrigado. Luiz. Muito bem, vamos trazer a imagem para você. Explicação do Renato Abreu. Olha, ele pode ter tentado proteger a bola, o Fluminense está voltando também. Mas é evidente que eu abri os braços dessa forma. Tendo alguém atrás, ele sabe que corre o risco de atingir. Pode ser que não tenha tido a intenção. Mas que ao ter aquele gesto, ele sabia que estava correndo o risco de atingir o adversário que estava por trás. A televisão mostrou e ele viu, o quarto árbitro viu. Não aconteceu nada. Brincadeira. O que você achou desse primeiro tempo? Não tem que viver no Xemburgo. O Xemburgo não tem que discutir com o meu jogador, pô. Ele mesmo disse que o meu jogador tem que resolver lá no campo. O que ele tem que se meter com o meu jogador? Tem que resolver com o dele. Você vai falar com ele? Porque ele não tem que se meter com o jogador. Eu vou discutir com o jogador do Flamengo, cara. O que é isso? Ele discutiu, ele fala com o jogador do Flamengo e eu falo do Fluminense, né? Ele fala com o meu jogador. Mariano faz o lançamento para o Marquinho nas costas do Júnior César. Tenta o Fluminense no primeiro ataque. Marquinho passou na boa, botou na frente, perdeu o equilíbrio, bateu. Paulo Vitor faz a defesa num primeiro bom ataque. Logo na primeira jogada do segundo tempo, Marquinho faz uma grande jogada. Veja aí de novo, para você curtir mais uma vez, Marquinho passou na raça, finalizou desequilibrado para a defesa do Paulo Vitor. Está aí Marquinho. Marquinho acredita na jogada, divide. Cai, se levanta. Na raça, ganha para o Fluminense. Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave. Gol! É do Fluminense, Rafael Sobis de cabeça. Rafael Sobis estava bem colocado e finalizou bem. Rafael Sobis. O Fluminense faz um a zero. Na jogada que começou na raça do Marquinho, veja aí a festa do torcedor. Marquinho brigou. Ele caiu, acreditou, se levantou, tocou para o Leandro Eusébio. O zagueiro cruzou na cabeça de Rafael Sobis. Um a zero, Fluminense. Toda raça, toda vontade do Marquinho. Um bom cruzamento do Leandro Eusébio. E o Fluminense está na frente com o Rafael Sobis. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz, o Fluminense era melhor. Agora é dura a vida do coadjuvante, né? Ninguém foi abraçar o Marquinho. Foi todo mundo abraçar o Rafael Sobis aí. E o resultado desse domínio do Fluminense é esse um a zero no placar. Por que o Fluminense é melhor? Está mais bem organizado. O Fluminense veio numa arrancada realmente espetacular. Está chegando à sétima vitória em nove jogos. Marquinho no cruzamento. Toque de cabeça para fora. Sobis cabeceando para fora. Ele não acredita. Perde Rafael Sobis uma grande chance. E continua mandando no jogo. As substituições feitas pelo Banderlei ainda não apresentaram o resultado que ele esperava. E o Fluminense manda no jogo porque não diminuiu o seu ritmo. Porque está variando, jogando por um lado e por outro de campo. Porque tem movimentação. Coisa que o Flamengo não conseguiu ter ainda. Júnior César. Faz o cruzamento para o Jael. A bola passou. Negueba bateu o cruzado. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Thiago Neves. Thiago Neves empata o jogo no Engenhão. Pegando o chute cruzado de Negueba. Thiago Neves empata a partida. Um para o Flamengo. Um para o Fluminense. Veja mais uma vez. Negueba acreditou. Bateu o cruzado. Thiago Neves. O Flamengo empata o jogo. Tudo igual mais uma vez. Jael subiu. Passou pelo Carlinhos. Thiago Neves estava atento. Paulo César Vasconcelos. Thiago Neves estava atento e a defesa do Fluminense não. O gol saiu no momento importante para o Flamengo. O Fluminense era melhor. É melhor no jogo. Está mais bem organizado. Agora o gol coloca o Flamengo novamente no jogo. E aí vai começar, Luiz. Coração na ponta da chuteira. Lá vem Bottinelli. De longe, Diego Cavalieri. É escanteio para o Flamengo. No chute do argentino Darío Bottinelli. Que você está revendo. Cavalieri fez a defesa de mão trocada. Sobra do Thiago Neves. O Flamengo pressiona. Thiago ameaçou o chute. Lá vem Thiago Neves. Bateu para o gol. Cavalieri. Defende o goleiro do Fluminense. Diego Cavalieri que reclama da defesa. Veja aí mais uma vez a finalização de Thiago Neves para a ótima defesa de Diego Cavalieri. É escanteio que Bottinelli bate na primeira trave. Rafael Moura tirou de cabeça para a entrada da área. Negueba. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Vamos dar uma olhada na classificação. O Fluminense já esteve na terceira posição. Se vencer o Flamengo será o quarto. Veja aí o chute do Negueba. Chegou Rafael Moura. Volta com Rafael Sobes. Boa bola no meio. Para o Deco. A devolução para o Sobes. Condição legal. Bateu para o Marquinho. Linda jogada do ataque do Fluminense. É escanteio. Veja a jogada. Sobes. Deco. Sobes. Marquinho. Wellington salvou. Mariano. Souza na entrada da grande área. Consegue o drible. Faz o cruzamento. Lanzini. Gol. É do Fluminense. Lanzini. O abraço do experiente Deco no menino talentoso Lanzini. Apenas 18 anos. Marcando o segundo dele no futebol profissional. Lanzini. Lanzini coloca o Fluminense na frente mais uma vez. Fluminense 2. Flamengo 1. Veja a jogada. Mariano. Souza. Com experiência. Achou a cabeça do Lanzini. 2 a 1. Fluminense. Manuel Lanzini. Manuel Lanzini. Paulo César Vasconcelos. Luiz. Depois do Vanderlei que reclama do Gandula. Reclama disso. Daquilo. Vai ter que explicar como é que uma zaga que tem o Alex Silva e o Wellington. Dois dos zagueiros mais altos em atividade no futebol brasileiro. Consegue tomar dois gols de cabeça. De dois candidatos a joque. Rafael Sobes e Lanzini. Luiz Felipe. O Muralha. Passou pelo Lanzini. Lá. Vem o Muralha. Lanzini por baixo. Falta do Lanzini. E a falta para cartão, Luiz. Deveria aplicar o cartão para o Lanzini. Lanzini entrou por baixo. Embora esteja alegando que tocou na bola, não. Foi e atingiu o Muralha. Você vai perceber. Ele toca na bola, sim. Mas, ó. Marcada a falta a favor do Flamengo. Flamengo tem o Renato Abreu para soltar a bomba. Cavalieri pede três na barreira. Botinelli está querendo bater. Está pedindo para bater o Botinelli. Thiago Neves saiu. Renato Abreu ou Dario Botinelli. É de muito longe. 41 minutos no segundo tempo. Aumento de expectativa aqui no engenharia. Botinelli bateu. Gol! É do Flamengo. Dario Botinelli. Botinelli numa cobrança espetacular. A bola bateu no travessão. No Diego Cavalieri entrou. Dario Botinelli. De muito longe. Veja a cobrança. Ela bate no travessão. No goleiro do Fluminense. E entra no cantinho. O Flamengo empata de novo. Botinelli. Botinelli. Dois a dois. Paulo César Vasconcelos. Há quem vai querer atribuir falha ao Diego Cavalieri. Mas não tem falha nenhuma. A cobrança do Botinelli foi magistral. Muito boa. Flamengo dois. Fluminense também dois. Lá vem Botinelli. Cheio de gás. Gol! É do Flamengo. Botinelli vira o herói do Fla-Flu. Dario Botinelli entrou. E mudou a história do jogo. Dario Botinelli brilha. Luxemburgo vai à loucura. Botinelli vira o jogo. Flamengo mais uma vez com muita confiança. Batendo da entrada da área. Dario Botinelli faz o terceiro do Flamengo. Flamengo na frente. Flamengo chegando à quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Com Dario Botinelli marcando dois. Flamengo três. Fluminense dois. Entrou para decidir, Luiz. E entrou com aquele espírito que estava faltando ao Flamengo. Um chute de meia distância. Um chute com efeito. Não adianta aí agora o Fluminense querer reclamar do árbitro. Que os jogadores cercaram o árbitro. Jogadores do Fluminense cercaram o árbitro. Flamengo foi mais preciso e competente. O Abel me parece que está expulso. Flamengo foi mais preciso e competente. No momento da decisão. O Botinelli entrou para decidir. Existe um efeito. Não adianta aí agora o Fluminense querer reclamar do árbitro. Que os jogadores cercaram o árbitro. Jogadores do Fluminense cercaram o árbitro. Flamengo foi mais preciso e competente. O Abel me parece que está expulso. Flamengo foi mais preciso e competente. No momento da decisão, o Bottinelli entrou para decidir e decidiu Fluminense foi melhor no jogo? Foi Fluminense foi mais organizado Agora o futebol não vale só por isso Está expulso Abel Braga Teremos mais três minutos Está esbravejando Abelão Está aí o Abelão que não vai embora não E a polícia já foi chamada para tirar o treinador Não vou sair, não vou sair Estão me roubando o campo, não vou me tirar daqui, pô Não vou me tirar O Abel está dizendo que não vai sair Ele está expulso E o policial respeitou, não foi? Estão esperando aqui para ver o que acontece A torcida do Flamengo vai à loucura no Engenhão Acabou o jogo, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 Aqui o Flamengo conseguiu uma virada com o Dario Bottinelli Lá vem Léo Moura, na meia lua Mas o Rosário tirou A sobra do Flamengo, a sobra de Negueba Vai puxar aqui para o canto para ganhar tempo A falta que ele inventou no Nanzini é sacanagem, cara Ele deve estar contente Negueba o Lanzini ganha na bola Ele te expulsou por quê, Abel? Você sabe por que ele te expulsou? Cara, o Flamengo não tem culpa de nada O que ele fez é uma vergonha A falta que ele inventou Ele marcou porque meu time estava ganhando Ele deve estar contente com isso Não justifica o Abel ficar à beira do campo O Abel foi expulso Tem que acatar a decisão do árbitro Errado ou certa Ele tem que acatar a decisão do árbitro Cartão vermelho para o Souza Expulso, Souza Felipe Gomes da Silva Expulso, Souza Cartão vermelho direto O cartão vermelho direto é um exagero Agora o Rafael Moura também não pode peitar o árbitro dessa maneira Se ele quer fazer valer a sua autoridade Ele tem que expulsar o Rafael Moura também Ele mostra o lábio machucado no primeiro tempo Coloca o dedo na cara do juiz O juiz empurrou agora o Rafael Moura Está tudo errado, Luiz Está tudo errado